O que? Levou um susto? Desculpa, não era a minha intenção, mas é que o tema do vídeo de hoje pedia pra que eu aparecesse assim, fazendo um spa em casa. Nós vamos descobrir quais são os segredos das celebridades ao se preparar para o tapete vermelho. O skincare é um deles, mas a gente já vai falar sobre isso. E aí, tô aqui de novo no canal da TNT. E hoje, gente, eu tô tão empolgada com o assunto desse vídeo. É uma coisa assim que, pessoalmente, eu amo. Eu amo descobrir quais são os cuidados estéticos de beleza, os truques, os segredos das celebridades. E a gente já pode imaginar, né? Em dia de tapete vermelho, tudo pode acontecer. Aquele é o momento em que a celebridade tem que estar ali no seu melhor estado. Simplesmente porque, sim, o tapete vermelho é uma das passarelas mais importantes do mundo. Aquela celebridade vai ser vista por todo mundo, pelo mundo inteiro. E ela vai ser julgada também. O que convenhamos não é assim tão legal, mas é que quem não gosta de ficar opinando nos looks e nas produções de um tapete vermelho, não é? Então, olha só, vou contar algumas coisas que eu descobri pesquisando com as equipes das celebridades. Todo mundo tem uma equipe grande, assim, de stylist, produtor, maquiador, enfim. Geralmente é uma galera que cuida da celebridade. Diferente da gente, sabe? Quando vai pra uma formatura, pra um casamento, se dá um jeito ali, se arruma em casa. Não! Dia de premiação, dia de tapete vermelho, requer uma estrutura profissional muito grande. Então, a minha primeira descoberta tem a ver com Beyoncé. Sim, é o seguinte, a Beyoncé tem vários maquiadores que ela gosta, mas tem um que é considerado o maquiador oficial dela. Ele se chama Sir John. Inclusive, o arroba dele no Instagram tem várias postagens em relação à Beyoncé, o trabalho que ele faz nela. E ele contou um truque que eu jamais iria pensar. A Beyoncé gosta de ter sobrancelhas definidas e bem penteadas. E aí, vocês têm vários tipos de produtos que são feitos pra segurar essa sobrancelha no lugar. Acontece, gente, que a Beyoncé... Ela é a Beyoncé! Então, durante os shows, em momentos como o tapete vermelho, em que se anda, se sua, se expressa muito ali nas entrevistas, geralmente ela assiste a premiação e faz uma apresentação. Esses produtos nem sempre seguram a sobrancelha do jeito que a Beyoncé gosta. E aí, sabe o que o Sir John faz? Ele usa cola em bastão para segurar a sobrancelha no lugar. Sim, cola escolar de bastão. Então, ele penteia a sobrancelha com aquilo, usa um pentinho pra colocar do jeito que ele quer e a cola gruda. E por isso, a sobrancelha não sai do lugar. Essa, claro, não é uma medida que a gente deve usar sempre, até porque não é um produto destinado a este fim. Mas, eu vou testar. Segunda descoberta é essa. Eu fiquei muito feliz, porque é algo que eu faço, inclusive já dei essa dica em alguns conteúdos meus aqui na internet. E ela veio de ninguém mais, ninguém menos, do que Amy Schumer. Gente, eu adoro a Amy. Eu acho ela espontânea, engraçada, irreverente, divertida. E aí, o problema, a questão dela é o seguinte. Um dia de tapete vermelho, você está muito quente. Dependendo da roupa que você está usando, do vestido que você está usando, acontece das suas pernas, das suas coxas pressionarem uma à outra e aí vai houver esse atrito de pele. Que a gente sabe, pode ocasionar assaduras nessa região. E aí, gente, como dói, como arde, é horrível ficar assim. Sabe o que a Amy faz? Ela passa um desodorante nas coxas, para que o atrito da pele, que é exatamente o mesmo atrito que acontece para onde o desodorante é destinado, não aconteça. Ou, quer dizer, ele vai acontecer, mas ele vai estar protegido ali do desodorante. Por isso, não vai haver assadura. Genial. Genial. Terceira descoberta. Essa tem a ver com skincare, que é o que eu falei aqui no começo do vídeo, que é o que eu estava fazendo para ficar assim, belíssima, digna de tapete vermelho para vocês. E ela vem de Emma Stone, a atriz Emma Stone, e mais precisamente, da maquiadora que cuida das produções da Emma Stone. Ela se chama Rachel Goodwin, tem um perfil também super bombado no Instagram, em que ela mostra quais produtos ela usou nas produções das celebridades, inclusive da Emma Stone, com exclusividade. Então, se você gosta de beleza, é alguém muito legal para se seguir. Mas, o que ela faz, e ela gosta de fazer junto com a Emma Stone, ali naqueles momentos do tapete vermelho, preta, tapete vermelho, spa, preta, tapete vermelho, é usar algo muito parecido com isso daqui. Eu vou abrir. E eu vou mostrar para vocês. Isso daqui é uma máscara, uma sheet mask de lábios. Olha só. Ela é feita tipo de um silicone, assim, uma coisa molinha. E ela é feita, ela vem com um produto dentro, né, um liquidinho dentro, e é feito para você colocar os seus olhos assim e deixá-los hidratando. Não é feito para falar. Não pode falar. Então, eu vou tirar para poder falar com vocês. Mas, existem fotos da Emma Stone se arrumando, inclusive, acho que do tapete vermelho, do Oscar, com essa máscara hidratante para os lábios. Várias marcas disponibilizam esse tipo de produto. E se você não tem, um bom jeito de substituir é usar um balme, né? Então, rola fazer uma esfoliação, pré-hidratação. Você pode usar o esfoliante de rosto com muito cuidado, porque a pele do lábio é uma pele delicada, e depois hidratar. Então, capricha na hora de passar o balme, pós-esfoliação. E aí, gente, praticamente você vai virar Emma Stone. Quer ver? Não, quer ver? Olha aqui. Minha quarta descoberta tem a ver com Lady Gaga. O que esperar de Lady Gaga nos tapetes vermelhos? Qualquer coisa, né? Num tapete vermelho, a Lady Gaga pode fazer qualquer coisa e ela vai estar maravilhosa, irreverente, diferente. Ela vai estar Lady Gaga. E aí, sabe como ela diz que começa a preparação antes da maquiagem de um tapete vermelho? Colando fitas no rosto. Essa é uma prática muito comum entre os maquiadores das celebridades. E serve pra substituir possíveis intervenções cirúrgicas, né? No rosto. Então, pra puxar partes de pele do rosto e até pra mudar um pouco o formato do rosto pra determinada produção. Se você notar, em vários momentos, a Lady Gaga aparece com isso aqui um pouco mais levantado, isso aqui mais levantado. E não necessariamente é pra parecer mais jovem ou coisas do tipo. Mas pra mudar mesmo e às vezes dá até um ar diferente pra aquela produção de maquiagem que ela vai apresentar no tapete vermelho. Esse é um recurso também muito usado em editorial de beleza de revistas e outros aspectos em que o formato do rosto interfere na maquiagem. Sabe? Achei tão legal. E ó, existe uma fita específica pra fazer isso, tá? Não vai sair colando fita cap na cara porque não vai dar certo. Minha quinta descoberta tem a ver com um outro maquiador que é, assim, amado pelas celebridades. O perfil de Instagram do cara, basicamente, é um álbum de fotos de mulheres maravilhosas. Mulheres essas que a gente conhece muito bem porque são famosas de Hollywood. Ele é queridinho da Serena Gomes. Ele se chama Hank Vango. E esse cara, assim, já maquiou pessoas tipo, sei lá, Penélope Cruz, Gisele Bündchen, tá? E ele tem uma pegada mais natural nas maquiagens dele. É uma coisa de pele glow, brilho, aquela coisa da luz maravilhosa, sabe? Uma coisa poderosa. Pois, uma vez, ele disse numa entrevista que ele gosta de usar produtos de uma marca só quando ele vai maquiar uma celebridade. Olha, na verdade, essa é uma prática bem comum entre os maquiadores que são, assim, celebrados no mundo da maquiagem. geralmente eles fecham contratos com as marcas de maquiagem. Eles são pagos para usar apenas uma determinada marca em determinada celebridade. Mas se você parar para pensar, faz um pouco de sentido mesmo. Ele defende a teoria de que um produto é feito pela própria marca para combinar com o outro e não para brigar. E isso ele diz especificamente sobre as fórmulas dos produtos. Faz bastante sentido. É claro que, assim, na vida real a gente vai misturar o que a gente tem na necessária e vai dar tudo certo. Mas é uma descoberta engraçada. E é por isso que quando você vira alguém no tapete vermelho que é querida por ele, que provavelmente foi maquiada por ele, você vai se deparar com um post no Instagram dele em que ele conta quais produtos ele usou e geralmente são todos da mesma marca. Troque de maquiador famoso, né? Então é isso! Espero que vocês tenham gostado dessas descobertas que eu fiz lembrando sempre que, assim... Lembrando sempre que ser uma celebridade deve ser tão bom, deve ser uma delícia. Claro, tem várias coisas, assim, que, né? Ah, ficar lá sorrindo, depois ouvir as pessoas falando que não gostaram de dar sensu look. Mas, gente, né? Skincare, ai, ai... Eu quero uma equipa... Por favor, produção, chama a minha equipe. Eu quero... Eu quero uma marca só. Eu quero fitas em meu rosto. Eu quero que você comente aqui pra me dizer o que você está achando desses conteúdos aqui no Instagram da TNT. Fechou? Um beijo! Até o próximo vídeo! Tchau!